Voltamos a apresentar Bandeirada Terceiro bloco começando agora e a gente sem perder de tempo vai girar o Sexta Marcha O Ressumo do Esporte a Motor em Sexta Marcha Sexta Marcha nós vamos começar a falar da Nasca, porque a Nasca não teve corrida Pra você que tá ouvindo pelas web rádios já vai ter tido a corrida provavelmente No momento dessa gravação ficou decidido que a corrida seria na terça-feira, uma da tarde Pelo menos o tempo melhorou no Texas, então é capaz de ter corrida A corrida já teve cinquenta e sete voltas completadas Cinquenta e duas Cinquenta e duas, isso E o pior não é isso, o pior é que os caras vão ter que sair correndo dali pra próxima, né? Nada que não... é pertinho de Martins, viu? Dá pra ir tranquilo É... mas só pra passar que o vencedor na Xfinity foi o Harrison Burton Ou seja, tá tudo em aberto ainda na Xfinity, não tivemos um novo classificado pra final Na Gundertruck Series foi o Sheldon Creed Que também se garantiu junto com o Brett Moffitt pra final Olho porque vai ter vingança na Gundertruck, vai ter vingança lá em Martinsville Porque o Matt Kenseth já deu um cutucãozinho no Christian X Pra devolver o que o Ben Rhodes fez nele Aguardem a terra do Payback Vamos virar a chave com Endurance A partir de agora eu pôr um pouco minha voz Com você, Eric Vamos lá então Se é isso aqui que você mandou direitinho Achei aqui o Super GT em Suzuka Acertei? Diz que acertei, diz que acertei, diz que acertei Isso, tá certo Só fala um pouquinho mais alto, Eric Beleza, não é porque eu tava lá Não, é porque eu precisava me achar aqui, né Vamos lá Super GT em Suzuka, né Teve a corrida vencida por Tsugyo Matsuda e Rony Kintarelli Seguido por Daiki Sasaki e Kazuki Hiramine E fechando o pódio, Tomoki Nojiri e Mirei Fukuzumi Na GT 300 teve a vitória de Shintaro Kawabata e Tsubasa Kondo E o carro pilotado por João Paulo de Oliveira e Kyoto Fujinami Ficou na décima sexta posição Classificação, Kazuya, Oshima e Shotsuboi com 47 pontos E o Hirakawa e Nikes de 46 Tá bom isso, hein Sugiyo Matsuda e Rony Kintarelli Empatado com Kodai Tsukakoshi e Bertrand Baguetti E também com Yuki Sekiguchi e Satya Fenestras com 45 pontos Na GT 300, na Oyagamu e Togotsuganami com 51 Kyoto Fujinami e João Paulo de Oliveira com 36 Aparecem na quarta posição Próxima etapa em Motec dia 8 de novembro Maravilha Ainda mantendo esse clima de Endurance Tua vez, Carlos? Bora lá, bora lá Teve Porsche Cup em Goiânia Na parte de Endurance Corridaça Sim, Corridaça, onde foi vencida por Pedro Aguiar e Guilherme Salas P2 Alceu Feldman, quanto tempo, cara Saudade de falar do seu nome E Thiago Camilo P3 Lucas de Graça Olha só o garoto E Ricardo Batista Olha só, se não der certo na Audi, né Vai que a Porsche esteja disponível Já na parte GT3 Os vencedores foram Rafael Reis e Kai Júnior em 12º lugar E a classificação é Alceu Feldman liderando de forma solo com 116 pontos Werner Chocolate, Nike Bauer e Ricardo Dezota com 113 Pedro Aguiar e Guilherme Salas com 101 pontos Já na GT3, Chico Horta e William Freire com 123 pontos Léo Sanches Atila Abreu Love Fun Zeca Ferreira e Cesar Ramos com 111 pontos Próxima etapa, Interlagos, Sprint 14 de novembro e Endurance Fechando provavelmente a temporada Também Interlagos em 6 de dezembro Só lembrando que essa classificação, queridos ouvintes É a classificação geral contando Sprint e Endurance Que é a que a gente considera como a mais importante das categorias Certo? Agora é hora do motociclismo Motociclismo Eric Von Draxler com os resultados do Mundial de Motocross Belê, deixa eu abrir aqui Tá pulando pela aqui Mundial de Motocross e Lomel na Belge Porque as corridas 2 e 3 É... A primeira corrida em... É, só pra falar, só pra explicar pros ouvintes Corridas 2 e 3 Porque na Belge a gente teve de novo aquela rodada tripla em uma semana Então foram os GPs de Flanders na semana passada E agora os GPs de Limburg e GPs de Lomel Beleza, hein? Não, porque eu tava acho que achei estranho aqui A primeira de Limburg, vencida por Tim Geiger, seguido por Jorge Prado e Romain Febre A segunda corrida de Limburg, Jorge Prado venceu, seguido por Antônio Cairoli e Tim Geiger E Lomel só deu Tim Geiger e Romain Febre na segunda posição A primeira corrida do Cairoli ficou em terceiro Na segunda corrida o Jeremy Silver ficou em terceiro A classificação do campeonato O Tim Geiger com 583 pontos O Cairoli com 509 E o Jeremy Silver com 499 O Gaja só precisa... Olha só, a próxima etapa é em Pietra Murata No dia 1º de novembro E o Gaja só precisa de um 19º Lugar na próxima etapa tripla Fechou o campeonato, praticamente Ele precisa de um... De um 19º Eu fiz essa conta Antes do... Do... De refazer os cálculos Porque como é rodada tripla também Esse foi um erro meu agora, ouvintes Deixa eu corrigir Como é rodada tripla São seis corridas Então, na verdade O Gaja só precisa subir no pódio De uma delas Pra faturar o título Quase de nada, né? Ele tá passeando no campeonato Ou se ele chegar na frente do Cairoli Em duas das seis corridas É um bagulho Já praticamente definido Pode preparar a bandeirinha da Eslovênia No troféu de novo Porque ele vai ser tricampeão Vamos pro turismo agora Carlos, talvez Vamos lá Que teve Super TC 2000 Em Córdoba Na corrida O vencedor foi Bernardo Javer No topo do pódio Ricardo Rissat Cara, eu lembro de você Quando corria A Fórmula 3 Light Aqui, o sul-americano Há quanto tempo Fazia tempo Que ele chegava no pódio Viu? Sim Sim O cara deu uma desaparecida Deve ter ficado nos confins Aí da Argentina Que agora ressurgiu E Julian Santero em terceiro Seu Rubens Conheu essa prova também Terminando num belo décimo lugar Classificação do Super TC 2000 Matias Rossi liderando com 56 Agostinho Canapino com 45 Facundo Ardusso com 42 E seu Rubens em décimo primeiro Com sete pontos Próxima corrida também Em Córdoba No próximo fim de semana Só os monstros Nas três primeiras posições Eric, tua vez Vamos lá A próxima que a gente vai falar agora É a do BPCC em Snatterton Que as vivas falam Daquela corrida sem freio Do Adalto é Nerto Adalto é Nerto Aliás O Rodrigo Matava Ficou Que porra que ele acha De Adalto é Nerto? Ele fez isso Depois de um outro post Ele fez a mesma pergunta Eu falei Mas o Eric já explicou Eu acho que Deve ser ranço Mas deixa quieto Meme é meme Vamos lá As duas primeiras corridas Teve vitória do Colin Tarkington E seguido Por Tony Ingram As duas primeiras Na primeira corrida O Jake Hill Fechou o pódio E na segunda corrida O Ashley Sutton Fechou o pódio Na terceira corrida O Woody Jackson Venceu Seguido por Adam Morgan E Colin Tarkington A classificação Tem um campeonato Tem um pódio Em Tarkington Com 309 pontos O Ashley Sutton Com 300 Dan Kemmich Com 284 A próxima etapa Que também é a última Em Brandshead 14 e 15 de novembro Brandshead Formato Indie Tá queridos ouvintes Agora girando Monopostos Monopostos Carlos Sim Vamos manter Na Inglaterra Com a Fórmula 3 Britânica Onde mais um Um momento Do Adalto Enerto Que todo mundo fala A pista Foi em Donington Park Enquanto isso Mais um momento Onde há 0 dias O menino Que está dormindo No cemitério Do Morumbi Descansa O recorde É quantos dias Eric? 0 dias Ah tá Obrigado Continuando Corrida número 1 Vencida por Killing Frederick Onde em segundo lugar Ulisse De Pau Em terceiro Oliver Clark Roberto Faria Nosso brazuta Na categoria Terminando em P5 Já na corrida 2 Nazim Asman Vencendo Junto com Benjamin Pedersen Em segundo E Ulisse De Pau Em terceiro Oitavo Roberto Faria Corrida número 3 Killing Frederick Vencendo Junto com O trava-língua Tailandês Tassacorn Shimon Cole Em segundo E Kuchmaine Em terceiro Roberto Faria Terminando Num P9 Classificação Killing Frederick Com 420 Kuchmaine Kuchmaine com 407 Ulisse De Pau Com 378 Em décimo sexto Roberto Faria Com 88 pontos Próxima e última etapa Da categoria Final de semana 7 e 8 de novembro Em Silverstone Maravilha 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 Pra ali Encerrar O sexta marcha Um pouquinho De Rally 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 Porque vai ter Rivalidade Na Xtreme Eric Eric Não E detalhe Eu confesso Que eu desconhecia Qual que é Essa categoria Mas enfim E quem vai participar Quem vai levar Um time Pra competir Na Xtreme É tão somente O filho Do Kek Rosberg Também conhecido Como Nico Rosberg Ele que vai levar A RXE A Rosberg Xtreme Racing É o novo time Confirmado Na competição Que é uma categoria Disputada Com bugs elétricos Da 8621 E ele falando aqui Desde que esse recarreu De piloto Comecei a dedicar A questão Da sustentabilidade E unir o assunto A minha paixão Pelo esporte É algo sensacional E aí ele vai Vai levar O time Pra lá E Não é bem treta Eu entendi A rivalidade Confesso que eu entendi A rivalidade Porque ele já tem Equipe do Lewis Hamilton Lá também Sabe o que vai acontecer Sabe o que vai acontecer Essa brincadeira Sabe aquela fotinho Do Aquela fotinho Do Rosberg Lá no No Youtube Com o fundo explodindo Que ele tava fazendo Aquela posta Vai começar A pipocar Essa foto aí De novo Pra zoar ele Já tá zoando Já tem a foto zoando Só pra confirmar As equipes que já estão Confirmadas A Abt A Andretti A Chip Ganassi A HWA A Kev Que é a equipe espanhola A Tetita A Velociracing Além da equipe do Lewis Hamilton A X44 E a do Rosberg Que é a RXR Ô Rodrigo Só uma coisinha aqui Só pra encerrar Que isso tá Eu tava verificando Aqui É De Texas Até Martinville São 18 horas De viagem Se tiver que mandar Autocaminhão Já ir antes Eles mandam Aí é com eles Não se preocupe Que eles dão um jeito Nós teremos As duas etapas Bora 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 pra gente Poder ir agora Pros personagens Da história Os grandes nomes Do esporte a motor Agora no quadro Personagens da história Personagens da história Carlos Martins É contigo Vamos Beleza A gente já falou Sobre esse cara Esses tempos atrás E Nos momentos clássicos Onde ele detém Um recorde Que Eu acho que Até o final dos tempos Ninguém vai alcançar Tal fato A gente vai falar Nesse fim Nessa semana Sobre Hans Heyer Um piloto alemão Que conseguiu O fato histórico De um DNG Ele não se classificou Pra prova Ele é o melhor Estilo brasileiro Entrou com um malandro Na prova Ele conseguiu Não terminar a prova Onde o motor Deu pau Na décima volta E aí O pessoal percebeu Que ele Tava na prova Tipo E aí O que você tá fazendo aqui E foi desqualificado O cara conseguiu Um DNQ Um DNF E um DSQ Na mesma prova E detalhe Foi a única prova Que ele correu Heider E aí Trabalhou também Como Ele se formou em engenharia Pela Diner Benz Em 62 E virou mecânico E aí Numa dessas Ele já No fim dos anos 50 Também Ele começou a correr Com kart Em 62 Ele foi campeão Alemão Na categoria De 100 cilindradas E depois Em 63 Venceu A 165 A 1625 Aí Lá pros anos 70 Ele já começou a correr Ele conseguiu Uma união Com uma equipe Quente Se você comprar O livro Saudosas Pequenas Você vai ouvir Muito falar Que é a Zaxpeed Onde ele foi Campeão Do European Touring Car No caso O Europeu de Turismo E também Foi campeão Em 75 E 76 Um tal De DRM Que é O antecessor Do atual DTM Com isso Ele falou assim Meu Vou tentar Uma coisa Na Fórmula 1 Em 77 Ele conseguiu Um segundo carro Da Penske Pela TS E fez Essa Essa brasileirada E todo mundo Quem conhece De Fórmula 1 Sabe que o cara O cara Pode ser considerado Um dos mais malandros Da categoria Aí Voltando Pro DRM Da vida Ele conseguiu Andar Muito bem Também Com o Lancer Monte Carlo Só que Aí o que aconteceu Em 1980 Com esse mesmo Lancer Ele sofreu Um acidente Brapo Em Noris Ring E Noris Ring É aquela Pistinha Do tipo Como posso dizer O Noris Ring Quatro curvas Duas retas Isso Duas retas Quatro curvinhas Mecetraps Onde o cara Tá 200 Lá vai pedrado É quase 300 Tem que juntar O freio Pra 80 E cara Ele Ele sofreu E depois Esse acidente Ele não sofreu Nenhum ferimento E o Como é que fala Foi tudo por causa Do freio Dianteira esquerda Que falhou E aí Escapou Escapou E batendo De forma louca Cara E Hire Também Pode ser Reject Na Fórmula 1 Mas ó O cara ganhou Em 84 Às 12 horas De Simbrick Com o Porsche 935 Ele Deixa eu ver aqui Ele correu também 24 horas De Spa Deixa eu ver Ele também Participou Da temporada Inicial No WTCC Além disso Ele correu Com 528 E Ah Pera lá Pera lá Ele venceu As 24 horas De Spa Por 3 vezes De 82 83 E 85 Quer dizer 2, 3, 4 Falha Falha Em 82 Ele venceu Com 528 E Em 83 Com o BMW 635 E E 84 Com o Jaguar XJS Juntamente De um talzinho Chamado Tom Alkinshaw Aí Sim Até Até 1989 Até 1989 Ele continuou correndo Aí ele parou Em 89 Só que ele parou Com 999 Corridas Não Não Ele ainda Ele ainda Ele ainda ia Ah não Tá certo É Tá certo Ele teve participações Apenas nos No 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 Nos Nas competições De caminhão Com a Mercedes Ele não chegou a correr Não Não E aí O que aconteceu Em 2004 O diretor 9 corridas Dá pra correr Uma corrida de Paulo Cup Pra completar A Milésima Aí Ah Beleza Aí ele participou De uma prova Da Paulo Cup Em Noris Ring Contra Pilotos Jovens Aí Completou A Milésima Aí Também Agora Ele também Cara O filho dele Corre Corria No Blank PENGT O Kenneth Ryer Com Mercedes GT3 Sim Filho dele Também É aquela Parada O Cara No 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 Foi um Reject Na Fórmula 1 Foi Mas o Cara já Correu 12 horas De Sebring Venceu Venceu 24 horas De Spar Correu 24 horas De Le Mans Correu No WTCC Tudo bem Le Mans Ele não terminou Nenhuma Prova Não terminou Mas cara Ô Carlos Você mencionou A vitória Das 12 horas De Sebring Com o E o Sim Sim Ele falou Sim Claro Opa E o Maurício Narvares Na pós Sim Sim Amiguinho Opa E cara Vendo Com quem Correu Nas 24 Horas De Le Mans É só Nome Barrudo Só Nome Barrudo Vamos ver Aqui Ele correu Com Deixa eu ver Aqui Vamos lá Seguindo Delfab Ricardo Patrese Percarlo Guenzani Miquel Al Goreto Mauro Baldi Holly Haywood Brian Hedman Eu não vou Falar do Paulo Barilla Porque Ele é Pra mim Nada mais Que um Paydriver É Tanto que Hoje 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 é ele Que tá tocando O negócio Da Da Barilla Sim Sim Claro Exatamente Pois é Pessoal Bom demais Relebrar essas histórias Vamos fazer o seguinte Então Devidamente Ilustrado O nosso personagem Na história Agora a gente vai Pro intervalo Daqui a pouquinho A gente tá de volta